Fala galera gente, fui Leonardo e bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui em minigames, Skywars, fazer umas partidas. Tô com a K, vai lá K. Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a K e vamos para a parte dos Skywars. Sai! E o servidor tá atualizado na versão oficial 1.1, vou deixar o link na descrição aí pra vocês estarem baixando se vocês quiserem. E o IP do servidor vai estar aparecendo na tela. Vamos procurar umas partidas lá e já voltamos. Go, go! Ok, começou aqui. Ah, você caiu aqui perto, cuidado aí pra não morrer. Cai com a cara no chão, né? Sim. Tem um balde do seu lado aí, tem que ser vir pro meu lado. Já ia zoar já. Por quê? Não, tô brincando. Não quer dividir as coisas? Olha só, sobe pra torre sozinho. Não, espera, espera, venha. Meu Deus, é assim galera, é assim. Não, eu tô esperando só um cavaleiro, um jantz mesmo. Eu nem sei se é assim que se fala. Sei lá. É uma coisinha. Vai pra esquerda que eu vou pra direita. Pronto. É, fechou, viu? Tem espaço pra todo mundo. Não precisa ficar chorando. Nas minhas partidas ele não faz isso, galera. Nas minhas partidas ele sai correndo que nem o louco, pega tudo. Ah, mas é claro, né? Porque senão ela se equipa rápido e me mata, galera. Quem acompanha nas partidas sabe disso. Mentira. Mentira. Eu estou equivocada. Minha morte é que eu digo. O que você tá fazendo isso? Pera. Aqui, ó. Vou testar aqui em você uma coisa? Não, tô de boa. É rápido. Ó, posso cair, você pode me matar. Não, volta, volta, senão você vai cair mesmo. Hum, não para, né? Não para, não. Não para, não para, não para, não para, não. Deixa eu comer aqui, porque eu tô com fome atrás, seu. Pode vir, o que é que tu quer testar? Isso aqui, ó. Ah, não, funciona, funciona. Funciona, funciona. Meu Deus, só para saber. Tem o cara lá em cima, bora? Go, go. Será que a gente consegue? Você eu não sei, mas eu tô aqui. Nossa, não. Eu não vou falar nada. Não viu nada, não viu nada, só morreu. Ah, não. Não, não. Eu não acredito nisso. Estou bem aqui o mesmo. Falou nada, falou nada. Vai ter volta. Olha essa ameaça aí, galera, que tá registrado aqui em vídeo. Qualquer coisa que aconteceu comigo foi ele. Tem uma pessoa invisível lá, ou ela morreu. Ó, tem um cara com arco, tá montando pra gente, se liga. Ai, me acertou ainda, filho da mãe. Nossa, você é cego mesmo, hein? Ué, acertei ele, você viu? Não, eu não vi não, pior que não. Mas eu acertei. É querendo fazer time, tem nem vergonha na cara, né, amigo? Ah, falou nada pra você, cara. Acredito numa coisa dessa. Ó, pulou, pulou, pulou. Ele vai subir o aeroporto. Ele tá com os pedacetivos, corre. Não, 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 não. Vai. Não, ele me matou ainda. O que que você não... Ah, ele me matou também. Ele ganhou a partida. Não, peraí, deixa eu ver. Red ganhou, peraí, o vermelho ganhou. Eu era vermelho. Eu ganhei. Desculpa aí, cara. Muito ruim, meu Deus. Eu tirei a vida dele inteira pra você ficar com o flag. Muito obrigado, né? Estamos juntos. Bora a próxima. Ok, voltamos aqui. Estamos no mapa da abelhinha, onde é cheio de melzinho dentro dela. Tá falando, cara. Ué, mas não é? A abelha não produz mel? Mas não fica dentro dela o mel. Sério? Geral que acaba... Ah, ela anda com um baldizinho, né, pra carregar o mel. Esqueço disso. Sim. Deu bem aí? Deu bem aí? Deu mais ou menos. Não é aquelas coisas... Nossa, eu tô muito bem. Vou matar geral, mas dá pra sobreviver. Dá pra tirar um x1. Onde você tá pra mim juntar aí? Tô na abelha aqui, ó. Ah, sério? Nem tinha reparado. Vou subir uma torre, calma. Nossa, eu quase não vim com bloco. Tô vendo um noob fazendo uma torre. Vou tentar derrubar ele com arco. Não, calma, sou eu. Ah, você é o noob? Desculpa. Não, eu não sou noob, mas sou eu que tô fazendo a torre. Noob é você que não tá vendo. Nossa! Mas o meu noob é cego mesmo. Eu não deixava. Nossa. Ah, eu deixo, né, porque não é noob, se eu sei que isso. É que a pessoa aqui é noob até pra falar, né, daí... Nossa, eu não deixava, mano. Botou a mão no meio, eu não deixava. Ah, encontrei alguém! Ah, não, 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 não. Por que eu hitei você e tomei um hit também? Entendi nada agora. Tô com espinhos. Tem espinhos? Olha, demorou pra eu conseguir te irritar. Não, você bateu com o machado. Ah, beleza, calma aí. Não, 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 não. Agora você corre. Calma, calma. Paz. Pera, vou testar um negócio que eu peguei aqui. Não em você. Mas calma. Acabou com o machado, galera, não. A gente matei, mano, era só um teste. Calma aí, só tem nós dois aqui, é isso mesmo? Não sei, vê aí. Não sei, vê aí. Parece que... Ah, tem um carabino, mano. Achou? Ele desviou, ele desviou. Espertão. Ué, ele vai cair aqui? Não sei o que ele tá fazendo da vida dele, não, mas... Eu irei até ele, porque assim não ficarás. Também vou. A vitória é plena. É mais que é garantida. Uma calma envenena. Ele tá parado. Sim, ele tá esperando o meu contrato. Ele tá fazendo aqui, ó. Ele tá em cima da flor. Se ligue. Ué, ele não me viu? O que ele fez? Acho que ele tá com delay. Ih, amigo. Nossa, você tá roubando a kill, mano. Não, não. 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 Não, eu tô sem arma. Ah, você começou. Nossa, vai ter volta. Primeiro tapa foi seu. Ah, vocês viram, né, galera? Nossa, você não sabe o que vai esperar. Nossa, mano. Aí, para a próxima. É o Estação Espacial. Mano, se prepara. Eu não tô te vendo. Você tá longe. Você tá em outra ilha. Deixa eu ver. Ih, então prepara o corpinho. Aconteceu? Ai, falei nada. Só falei pra você preparar o corpinho. Vai estar me ameaçando, galera. Ameacei ninguém. Vai estar falando que nem não sei o quê. Que nem não sei o quê. Que nem não sei o quê, mano. Muito cansado. O que é esse não sei o quê? Vamos lá, né? Que nós não tem... Nós não perdoa, galera. Que nós... Devolve o nome da moeda. Beleza, então. Já que é assim, eu vou revidar assim que eu te ver. Tá bom? Prepara o corpinho. Se prepara também. Prepara que eu já tenho a espada de Dima. Que bom pra você. Nossa, realmente tem a espada de Dima. Que bom pra mim. Deixa eu ver aqui. Ai. Ai, ai. Nossa, o cara tá chegando ali. Mano. Morreu? Ah. Foi por muito pouco, caraca. Onde você tá? Tô aqui? Tô te vendo. Vou fazer o negócio até aqui do lado, ó. Aí você já entra aqui. Ter certeza? O quê? Você vai me matar mesmo? Não. Se você não me irritar, eu não te irrito. Olha pra minha mão. A gente deixa pra se irritar bem no final. Olha pra minha mão, você tá me ameaçando. Não. Te fiz nada. Espada de Iron. Então. Continua olhando. Você tem espada de Iron e espada de Dima? Sim, aqui é a Ostentation. Dependendo do que você vier, nós temos o retorno. Retorno. É teu retorno. Vou pegar aqui. Opa. Espera, eu vou para o PVP. Sem mim? Pode vir, uai. Tô fazendo aqui, ó. Já aproveita. Cadê você? Eu nem sei onde que é a saída desse negócio aqui. Achei. Acho que é por onde eu vim mesmo. É por onde eu vim. Cadê os caras? Eles estavam tretando bem ali, mano. Será que os dois morreram? Você já passou a ponte? Já foi pro outro lado? Ah! Acho que não era aqui que eu tava não, hein. Não era mesmo aqui que eu tava não. Porque aqui tinha um baú e não tem mais agora. Ah, tá. Ah, você tá querendo voltar pra onde você tava. Aqui é onde eu tava. É, tinha dois caras tretando. Você veio lá do outro lado. É que eu também fiz uma ponte de madeira. Mostra aí sua espada de Dima pra galera. Hum? Mostra aí sua espada de Dima pra galera. Não, deixa eu ser com medo aí primeiro. Hum? 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 Não, galera. Não vou ficar mostrando, né? E acho que eu sou besta. Pra ele vir me matar e drogar meu espada. Não, que isso. Olha o cara tá ali, ó. Vem cá. Tô, Ana. O cara ali, ó. O ovo nem presta, mano. Se eu vou prestar. Só uma balinha de neve. Ah, mano. Vou ter que subir aqui. I believe I can fly. I believe. Eita, caceta de agulha. Eita, caraca, mano. Caiu. Matei. Mata. Aí. Oxi. O cara deu pra cair. Cai com delay, mano. O cara vai caindo, tipo, olhando em volta. Trocando a arma. Vendo como é que vai atacar. Você voltou pra cima? Voltei. Como? Vai. Eu não caí, não. Você caiu na onde? Eu caiu. Eu dei um pulo em pro lado. Nossa. Pensei do vídeo da agulha. Ai, caceta de agulha. Eu pensei que você tinha morrido. Não, gente. Faz um drama. Eu pulei pro tesouro nada de graça, achando que você tinha morrido. Sério? Aham. Aí eu morrer, eu ia ficar viva. Nossa, nem é da rede, não. Você tá viva? Como assim? Eu só me matei porque eu pensei que você tinha morrido. Que Deus. Pesado. Peraí, tinha um cara aqui, mano. Certeza que era aqui? Sim. Tá de óculos? Não aqui, na ilha dele. Por aqui. Tô olhando pros lados aqui, não tô vendo ninguém. Ah, tô vendo. Tá vendo? Que nós é olho de águias, né? Espera aí, eu aí. Eu não. Você vai roubar minha kill? Você acha que eu sou besta? Ah, não. Vai fora. Matou o cara já. Nem deu tempo. Sério isso? Ai, ai. Sai. Ah, sai. Ó, eu tenho espada de iron. De, 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 de. Tô com fome. Meu Deus. Come aí já. Caraca, não tem nada pra comer. Como é que eu vim? Ah, tá, é por baixo. Ah, que batata assada. Batatinha assada. Vamos lá. Vamos ver se a gente acha a próxima vítima agora. Quem vai ser? A próxima vítima agora. Que veio com a espada na mão. Tá testando a paciência, né? Só tá testando. Eu não fiz nada, mano. Aham. Vê se você acha alguém. Não vai me irritar, hein? Senão vou morrer. Não, eu tô junto com você aqui. Vai lá. Você consegue cá? Ó. Oxi, o que você tá fazendo? Engraçadinha. Ninguém? Eu tô achando que você vai me irritar pelas costas tomando isso aí. Não, não vou. Ninguém aparece aqui desse lado. Eu tinha ninguém. Nossa, aqui não entrou ninguém, eu acho. É, porque não tem nem ponte pra cá. Tem uma ponte feita. É só nós dois mesmo, hein? Será? Pode começar? Vocês estão lendo? Ah, leque, 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 leque. Você vai matar. Mano. Não tava valendo. Ah, você não falou, Onda. Galera, ela não falou. Eu fui pelo que ela falou. Nossa, eu falei balsoeiro, eu não tava nem preparado. Já era. Eu até pensou, mano. Ué, você que deu as ordens. Tipo, eu só fui do jeito que você contou e foi. Bom. Ah, a pessoa conta pra eu ficar cholando. Meu Deus, chola mais. Ó, quem fala, né? Se você tiver tido pego. Ele tava até agora. Eu tô passando, hein, Kiko? Vai, vai. Vem aqui. Já vou notar aí pra todo mundo. E é isso aí, galera. Vamos notar o like, tá pronto? Compartilhe com os amigos. É nóis. Estamos juntos. Valeu pelo apoio. E até o próximo vídeo. Fui! Eu nem sei onde você tá. Onde você tá? Eu tô atrás de você. Ah, você tá invisível. Que triste. Mas é isso aí, galera. Bora metralhar o like. É muito importante se apoiar o mesmo. Ainda mais se vocês estão curtindo esses vídeos de minigame. E querem que continuem os vídeos de minigame aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva pra receber todos os próximos vídeos. E eu marque o sítio pra ser notificado quando você tem vídeo novo. E na descrição tem o canal. Dá uma olhada lá. A gente também jogou uns minigame lá. E também tem umas paradas bem parecidas. Alguém foi trollado. Só vê lá só. Mas por enquanto é só. A gente vai indo nessa. E continuamos nos próximos episódios. Na descrição também tem o link pra download e dar um ponto oficial. Vamos que vamos, hein? Então até o próximo dia. Até o próximo episódio. Até o próximo vídeo. E... Partiu! Tchau! Tchau!